Conforme divulgado pelo Ministério da Saúde e pelas Secretarias de Estado de Saúde da Paraíba e do Rio Grande do Norte, a Fiocruz, Fundação Oswaldo Cruz, confirmou o primeiro caso de reinfecção pelo novo coronavírus no país. As amostras coletadas de uma profissional da saúde, residente em Natal e que trabalha em ambos os estados, foram analisadas pelo Laboratório de Vírus Respiratórios e do Sarampo do Instituto Oswaldo Cruz da Fiocruz, que atua como Centro de Referência Nacional em Vírus Respiratórios junto ao Ministério da Saúde e como referência para a Organização Mundial da Saúde em Covid-19 nas Américas. Este é considerado o primeiro caso confirmado de reinfecção do país, uma vez que todos os procedimentos adotados seguiram o protocolo estabelecido pelo Ministério da Saúde. Segundo o documento, é considerado caso suspeito de reinfecção, o indivíduo com dois resultados positivos por meio da técnica de RT-PCR em tempo real para o coronavírus, com intervalo igual ou superior a 90 dias entre os dois episódios de infecção respiratória, independentemente da condição clínica observada nos dois episódios. Da Rede Nacional de Rádio, em Brasília, Dilson Santa Fé.